Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, eu já gravei algumas coisas para vocês, mas eu vim aqui começar a introdução desse vídeo. Hoje é segunda-feira, estou aqui na casa da minha mãe. A gente já começou a preparar o almoço e eu estou gravando tudo para vocês, compartilhar um pouquinho do nosso dia. Eu espero muito que vocês gostem, já vai deixando o like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal se por acaso tu acompanha os vídeos e ainda não é inscrito, tá bom? Você me acompanha lá no Instagram que eu compartilho algumas coisas por lá também, assim, em primeira mão. E é isso, o cardápio de hoje vai ser uma comida bem fresquinha, feijão, arroz. Estamos fazendo costelinha suína na pressão, vai ter também alguns legumes, enfim. Fica aí no vídeo para vocês acompanharem tudo, tá bom? Bora lá e eu espero que vocês gostem. Hoje vai sair feijãozinho fresquinho, a minha mãe já colocou aqui de molho na água quente. Aí tem linguiça e toicinho, né mãe? Vai ficar uma delícia. Eu vou mostrar para vocês ela preparando o almoço, vou ver se eu ajudo ela também. Vamos ver se a Manu deixa. Ó, ela esperou um pouquinho, depois já colocou aqui na panela de pressão com água já quente. Aí a senhora não vai temperar não, né mãe? Tá, vai colocar louro, alguma coisa? Não, né? Então aqui ó, ela já vai tampar e coloca para cozinhar. Vamos tomar café da manhã agora. Aí aqui tem ó, biju, uma delícia, tem coco no meio, tem essa bolachinha aqui ó, que é bem gostosa, ela é crocante. E minha mãe passou uma manteiguinha nos pães, mas quase queimou, a gente esqueceu. Quase queimou. Agora a gente vai tomar café com leite, gente, leite de verdade. O feijão já cozinhou, aí eu vou fazer um arroz aqui e aí eu coloquei aqui ó, alho nesse pilão. Vou socar sem sal porque minha mãe colocou carne e linguiça no feijão, já tem sal, né? Então vou socar aqui sem sal e aí depois eu uso sal para temperar as coisas, o feijão, o arroz, enfim. Já saiu a pressão, ó. Minha mãe colocou água aqui para aquecer, para fazer o arroz, aqui eu coloquei um pouquinho de banha. Vou ligar aqui o fogo e vou colocar o alho estocado com sal, ó. Aquele salzinho temperado, né mãe? Salzinho verde temperado. Coloquei aqui o alho estocado. Deu uma fritadinha, eu já coloco o arroz. Ó, já coloquei aqui a água. Só provar aqui o sal, ajustar e deixar cozinhar. Já ajustei o sal, agora tá aqui cozinhando. Minha mãe tá picando os temperos ali para temperar o feijão. Ó, ela faz assim, ó, no prato. Sempre fez assim, né mãe? Sempre fez. Aí tem o que aqui? Pimentão, mago, cebola. Coentro. Coentro. Coloral. Isso aqui que a senhora colocou é o que agora? Esse temperinho. Aquecer, mexer. Como é que faz? Mix. Mexurre, sei lá como é. Ximishurre. E cominho. Ah, pronto. Troquei aqui o arroz de boca, coloquei lá atrás. Aí, sabe o que faltou aqui nesse feijão, mãe? Carne de sertão, né? Mas olha isso, já cozinhou bem. Aí eu já liguei aqui o fogo, né? O fogo já tá ligado. Aí é só colocar os temperinhos, né mãe? Isso. Pode colocar. Vem pôr aqui que eu tô gravando. Vai mãe, pode pôr. Que delícia, viu gente? Aí aqui é só... Põe na pressão. Aí a senhora põe na pressão de novo? Põe 5 minutos. Tá. Ó, o coloral já dá uma cor, né? E pimentão no feijão, gente, fica muito bom. Feijão assim, ó, bem temperadinho, né mãe? Ah, é uma delícia. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço só com refogado na banha e no alho. Vai variando, né? Quando eu quero fazer só refogadinho, já é refogado. É, né mãe? Agora aqui eu vou pôr na pressão e deixar 5 minutinhos. Eu amo carne de porco, né? Carne suína, gente. E aí eu pedi pro meu pai comprar, ele comprou. É costela, mãe? É costela. Costelinha suína, como que fala? Que não é salgada fresca, né? Aí, ó, aqui minha mãe já colocou cebola, pimentão. Eu vou colocar, ó, o restante do alho socado com sal. Coloquei o alho já. Aí minha mãe falou que eu posso colocar os outros temperos. Vou colocar aqui, ó, coloral. Pimenta e cominho. Bonito esse tempero. Cheio de floquinhos. E esse aqui, ó, é chimichurri. Não tá trocado, não? É, eu acho que... É, o chimichurri é quente lá. Eu acho que tá... Eu acho que tá trocado. Esse aqui deve ser pimenta e cominho. E esse que eu coloquei é chimichurri. Tá num vazinho errado, mas tudo bem. Eita, acho que foi demais. Será? Tem bastante carne, né? É. Ó, mãe, pimentão e coentro, né? Ó, ela cortou aqui, ó. Picou o pimentão e coentro. Vou colocar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó, a carne. Tá vendo? Que delícia, gente. Eu amo. Hum! Eu prefiro carne suína do que frango, viu? Vou falar a verdade aqui. Eu gosto muito. Aí eu vou colocar aqui, ó, o tempero. Deu uma misturada. Vou colocar aqui. E a gente vai levar pro fogo. Já misturei aqui os temperos na carne. Agora eu vou levar ali pro fogo e deixar refogar. Ó, minha mãe acabou de desligar aqui o feijão. Vai ajustar o sal. Minha mãe disse que tá sem sal. E colocamos mais água, porque ainda tá cru. E a carne tá aqui, ó. Deixar refogar bem. E é basicamente isso o cardápio de hoje, né, mãe? Feijão frisquinho, arroz, carne costelinha na pressão. Deixei, ó, refogar bem aqui. Até fez um caldinho, ó. Mas aí eu vou colocar água agora. Põe até cobrir, mãe? Põe água até cobrir, é, né? Dá uma olhada. Pode pôr aqui, mãe, enquanto eu gravo. Ó, minha mãe vai pôr aqui água. Até cobrir. A água já tá quente também, pra pressão pegar rápido. Ó. E agora fechar e deixar cozinhar uns 30, 40 minutos. Fica bem macio. Bem gostoso. O arroz aqui, ó, já cozinhou. Acabei de desligar. O feijão também. Daqui a pouco eu abro pra mostrar pra vocês. Amanhã tá fazendo aqui já uma saladinha de tomate com alface. E o giló, a senhora já cozinhou? Uhum. Eu nem vi, porque eu tava tentando colocar a Manu pra dormir. Mas a senhora cozinhou o quê? Na pressão? Já temperado? Não. Ah, só enxugando a carne, né? Uhum. É. Então não cozinha temperado não. Só pra cozinhar rápido, né? É. E aí coloca junto com a carne e pega o tempero da carne. Beleza. Quando vê uma criança quieta, pode saber. A gente tá dormindo aqui nesse quarto, ó. Mas a cama tá arrumadinha. Tudo certinho. Só a Manu fazendo a bagunceira aqui. Ó, acabou de sair a pressão da carne. Olha isso que delícia. Agora ela vai pegar... Minha mãe vai pegar... Ó, gente. Bem cozidinho. Tá vendo? Ó. Desmanchando. É assim mesmo que eu gosto. Agora se eu pegar o giló... É giló e o quê? Só, né? Giló, repolho e batata. Colocar aqui. É um cozido bem gostoso. Olha isso. Hum. Pode pôr, mãe. Joga o caldinho aqui, não? É melhor. Pega o caldinho daqui, põe lá, né? E deixa separado. Porque aí quem quiser repolho, pega, né? Vou mostrar aqui, ó. Tudo aqui cozidinho. Aí a manhã vai pegar um... Um pouquinho do caldo. E colocar aqui, ó. Fica bem gostoso. Uhum. Tá. Como vai pôr o caldinho aí... Não vai ficar nem atrapalhado com a pizza. É. Uhum. Tá ótimo. Deixa secar mais um pouquinho. Sabe que dá também nessa coisa aqui um pirão, mas eu não quero não, que eu comia outro lá na casa de Júcia. E aí deixa só secar um pouquinho. Tá. Então pode ligar o fogo e deixa secar um pouquinho. Bota nesse fogo de fogo. Vou mostrar aqui o feijão pra vocês. Olha isso que feijão bonito, gente. Tá bem cozido, ó. Quase desmanchou. E tem toicinho e linguiça dentro. Olha isso que delícia. E a carne, ó. Minha mãe colocou aqui pra dar mais uma secadinha nesse caldo. Ô, Manu, é dela, filha. Dela brincar. É de vovô, uma beça de vovô. É vovô. Vou botar com a beca de tudo aqui dentro de casa. De vovô. É vovô. É vovô. É vovô também. Minha mãe, é tudo de vovô. Cuidado, Manu, pra ela não puxar teu cabelo. Ela puxa, é? Puxa. É vovô. Já limpei ali a mesa, né? Já almoçamos. Agora eu tô aqui limpando o fogão da minha mãe. É igual o meu, gente. Só que a diferença aqui é de... É inox, sei lá como que é. Mas é igualzinho. É inox, sei lá como que é. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.